Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai onde mãe, no shopping, comprar o presente da Belinha. Que tudo, gente, a gente vai aprender o sábado do alô. Vamos lá, a saga de encontrar um presente pra Belinha, que a gente não faz a mínima ideia o que comprar. Gente, se fossem vocês, o que vocês iriam dar? Não sei. Ó, pode ser, ideias minhas, pode ser alguma coisa do Stitch, que ela ama. E é o tema da festa dela. É o tema da festa dela e ela ama, mas gente, ela já tem tanta coisa do Stitch que não tem nem o que dar mais. Eu acho que ela já tem tudo. Exatamente, mas vamos ver o que a gente vai comprar, então acompanha aí com a gente. Gente, agora, aí, e agora o que a gente vai comprar? Acabamos de chegar no shopping, gente. E, mamãe, qual vai ser a primeira loja que a gente vai ver pra gente, pra Belinha? Não sabemos. Ué? Gente, olha, eu pensei aí de dar uma Pandora, mas ela também já tem. Eu pensei de dar Berlock, mas Berlock é sem graça, gente. Eu tô querendo dar uma coisa mais assim. Mas Pandora nunca é demais, né? É, também, né, gente? Mas eu não sei. Vamos escolhendo e aí a gente mostra pra vocês. Galera, a gente tava pensando de dar o que pra Belinha, mãe? Uma Melissa. Só que aí eu pensei, mãe, não vale a pena dar a Melissa, porque ela está lançando uma sandália da marca própria dela, gente. Então, tipo, ela vai usar a sandália dela e eu acho que ela não iria usar a Melissa. Então, a gente vai ver agora em outra loja. É, tá bom. Que é qual loja, gente? Vivara. Então, vamos lá ver o que que tem aqui na Vivara, gente. Eu vou mostrar tudo pra vocês, então fiquem de olho. Chegamos na Vivara, né, mãe? E estamos dando uma olhadinha, gente, ó. Tem essas pulseiras, tem berlock diferentes, ó. Esse aqui é muito bonitinho. Vários berlocks, várias pulseiras. Gente, eu vou mostrar ali pra vocês, ó. Tem anel também. O que a gente vai dar, a gente não sabe, gente. Mas a gente decide ir mostrar pra vocês. Demos uma olhadinha nas coisas da Vivara. Gostamos de alguns berlogos, de algumas coisas. Mas a gente vai dar uma olhadinha em outras lojas primeiro. O tanto de ma... Eu, gente, saindo do foco. Mas a gente vai dar uma olhadinha em outras lojas. E aí, se a gente não achar nada mais legal, a gente volta. Gente, chegamos em uma loja que tem vários personagens. Inclusive, tem o quê? O Stitch, gente, que ela ama. Olha só que bonitinho. Tem luminária do Stitch. Tem esse negocinho do Stitch. Eu acho que tem ursinho também. Eu vou dar uma olhadinha e eu mostro pra vocês o que eu vou levar. Gente, eu achei essa linda. Eu super levaria, só que a gente vai de avião. E luminária é frágil, né, gente? Então, tipo, não dá pra levar, mas... Que pena. Com certeza vai quebrar no caminho, né? A gente mora aqui, né? Bem que você podia levar pra mim. Jéssica, você compra, compra luminária e você nem usa. Mas eu só tenho uma luminária que nem é uma luminária. É um projetor. Por favor, mamãe. Ah. Gente, decidimos qual presente compramos. Vocês acham que foi a luminária? Ou será que foi essa garrafa? Não, 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 gente. Foi essa, né, CC? Que ela é linda. Filma aqui, mamãe. Filma aqui, filma aqui. Ela é linda por dentro, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela tem esse compartimento cheio de glitter. E tem vários compartimentos. É ótima pra viagens. Pra organizar as coisas direitinho. Então, esse eu levei pra Belinha. E, gente, eu vou agora comprar outro presente pra outra pessoa também, gente. Sério. Eu achei lindo, incrível. E eu acho que a Belinha vai gostar. Comentem aí. Vocês acham que a Belinha vai gostar, sim ou não? E será que ela já tem dessa aí? Porque ela já tem muita coisa desse tipo, hein? Gente, eu acho que dessa ela não tem. Não é possível. Agora o presente que a gente vai comprar pra outra pessoa. A gente tá indo onde? Na Melissa, gente. E pra mim, mãe? Presentinho pra mim. Que presentinho pra tu? Presentinho. Brincadeira, gente. Agora a gente vai lá na Melissa. Tá bem ali, ó. Comprar o outro presente. Que é uma festa que é aqui em Brasília mesmo. Que vai ser esse final de semana. Chegamos aqui, gente, na Melissa. E olha só. Estamos aqui na escolha, gente, ó. Bastante brilho, graças a Deus. Estamos aqui na escolha do que levar. Olha só, gente. Essa como ela é nada chamativa. Essa daqui. Então, quando eu escolher, eu filmo pra vocês. Galera, minha mãe já está ali pagando presente. E, gente, comenta aí. Sou só eu que gosto de ficar me admirando nos espelhos das lojas. Comenta aí, gente. Eu adoro tirar foto nos espelhos da loja. E ficar assim, ficar assim, e já, e eu... Ah! Enfim, né, gente? Já escolhemos o presente. E vou mostrar pra vocês o que foi. A gente escolheu essa Melissa daqui. E vem com essa bolsa. Só que eu não sei se a bolsa é vermelha ou se ela é prato. Eu acho que é vermelha, gente. E ela é muito linda, gente. Foi esse o presente que a gente escolheu. Então, agora, a gente vai comprar o quê? Joias pra mim, gente. Joinhas. Vamos lá comprar, né, mãe? Né? Sim. Gente, eu e a mamãe, a gente estava aqui conversando, né, mãe? Que toda vez que a gente vai viajar, tem que comprar alguma coisa, né, mãe? Todas as vezes. A gente precisa parar de viajar. Não, não, não precisa não, mãe. Precisa não. Olha, gente. A gente acabou de passar numa lojinha ali pra comprar uma saia pra mim. E um biquíni. Porque a festa da Belinha é... Então, gente, a gente vai pra piscina e a gente trouxe aqui biquínis e tal. E é isso. Galera, chegamos aqui na loja, né, mãe? Que vamos comprar umas joias. Olha só, gente. O tanto de bijuteria, tanto de joias, brincos. Então, bora lá comprar, gente. Olha, mãe, eu vou querer essa linha... Brincadeira. Gente, aí, olha só o brinquinho que eu acabei de experimentar, gente. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ele é de borboletinha verde, uma gracinha. Ó, deixa eu puxar o espelho mais pra cá. Eu adorei ele. Que nota vocês dão aí pra esse brinquinho lindo. Gente, enquanto a minha mãe escolhe roupa, vamos dar uma dançadinha. Mentira, gente, porque eu estou sem o que fazer. Então, vamos dar uma dançadinha aqui no meio do shopping. Mentira, gente, minha mãe não tá escolhendo roupa. Falei errado. Joia! Gente, ó, dançadinha. Tá, gente, foi. Dançadinha de milhões, né? Agora eu vou pegar aqui. Ai, cansei. Ai, meu Deus do céu. Gente, vocês queriam de fazer isso que eu fiz, dançar no meio do shopping? Comentem aí. Não. Momento loucura ensinando corelzinho. Comentem aí. Vou desagiar você. Você disse que sabe dessa barra. Você disse que sabe. Pra querer que nem provar. Eu vou pagar pra ver vocês. Que eu sou de rosa. Uma barra da rosa. Só uma barra da rosa. Pega. Tá, gente, tá aí. Chegamos em casa, gente. Tá aqui todas as nossas comprinhas. E agora eu vou mostrar mais ou menos o que eu comprei aqui pra vocês. Vamos lá. Deixa que eu posso... Eu mostro aqui. Mostrar. Ô, aqui é o presente que a gente vai pra festa nesse final de semana. Na verdade não é uma festa, gente. Vai ser a comemoração, não a pizzaria. Isso, gente. Mas a gente vai levar um presentinho, uma lembrancinha. Aí aqui é o presente. Esse é o presente da Belinha, né? Uhum. Esse é o presente da Belinha, gente. Que é aquele necessaire do Spit. Aqui é... O que que é aqui? Não sei. Ah, aqui é os brincos, as joias. Aí aqui tem o que? Meu maiô, gente. Olha só que maiô lindo que eu comprei, gente. Muito bonitinho, olha. Vai, um monte de maiô. Maiô aqui. E uma sandália. Um monte não, só um, né? E uma sandália, gente. Ah, uma sandália que não é sua, por sinal, né? E essas foram as nossas comprinhas. Conseguimos achar um presente pra Belinha. Não, e a gente foi pro shopping só pra comprar o presente pra Belinha, né? Era pra gente ter voltado só com essa sacolinha linda aqui, gente. Mas aí voltamos com quantas sacolas? Muitas sacolas. Uma, duas, três, quatro, cinco sacolas. Seis. Então foi esse o vídeo. E tchau, tchau. Beijinho. Ah, e vamos mostrar também tudo da festa da Belinha, né? Isso mesmo, gente. Fiquem ligadinhos porque, ó, a gente vai mostrar tudo em primeira mão.